E aí, Gustavão, pegou? Pegou. E aí, Gustavão. E aí? Acabou a bateria? Novo. Viva pra lá. Pega as pombinhas. Beto, acho que é aquela lá que é do Suspir, ó. Aquela lá, ó. Tem um monte de gente lá em cima. Pega as pombinhas. É aquela lá, viu, Beto? Deve ser. É aquela lá, viu, Beto? Deve ser. Tchau. Tchau.